Agora no Brasil, a nova geração Cirrus G6. O novo Cirrus G6 2017 está equipado com a nova geração de aviônicos Garmin NX-E. O Cirrus Perspective Plus, com processador 10 vezes mais veloz e precisão superior nos recursos de segurança. O novo teclado QWERTY e o conveniente botão HOME trazem uma interface intuitiva. O piloto faz os cálculos de peso e balanceamento diretamente no display Garmin sem nenhuma dificuldade. No display MFD ou multifunção, o mapa móvel pode ser escolhido para voos visuais ou por instrumentos com cartas WAC ou ainda cartas seccionais nos espaços aéreos mais congestionados ou restritos. Na informação de perfil vertical, estarão disponíveis as condições de vento e a visualização da navegação vertical em todas as fases do voo. A nova iluminação espectra na ponta das asas é poderosa. São múltiplos LEDs por trás de uma lente de acabamento contínuo com luz dupla estroboscópica, tornando o Cirrus G6 mais visível em voo, refletindo na segurança operacional. Ao alinhar para a decolagem, o piloto recebe a informação sobre o comprimento disponível de pista. Na aproximação para o pouso, pode-se receber um alerta visual e auditivo quando a pista em uso e durante o táxi referente à posição do aeroporto. O terceiro eixo do piloto automático, o IO-Dumper, inicia automaticamente voando acima de 60 metros. Toda esta tecnologia e sofisticação estão também no Cirrus SR20, equipado com o consagrado motor Lycoming IO-390 de 215 HPs com hélices de material composto e melhor desempenho. A Cirrus inclui em todos os modelos o sistema de paraquedas Cirrus, CAPS. Graças a esta inovação, 129 vidas foram salvas. Cirrus Aircraft. Trabalhando para fazer o melhor.